Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quinta-feira da terceira semana do tempo da quaresma, do tratado sobre a oração de Tertuliano Presbítero, século III, o sacrifício espiritual. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quem vos pediu essas coisas? O Evangelho nos ensina o que pede o Senhor. Está chegando a hora, diz Ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito e por isso procura tais adoradores. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Esta oferenda, apresentada de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, casta e sem mancha, coroada pelo amor, é a que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo das boas obras. Entre salmos e hinos, ela nos alcançará de Deus tudo o que pedimos. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos da sua eficácia. Nos tempos passados, a oração livrava do fogo, das feras e da fome. E no entanto, ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã. Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo, não feche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, não impeça milagrosamente o sofrimento, mas veem auxílio dos que suportam a dor com paciência, aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Outrora, a oração fazia vir as pragas, derrotava os exércitos inimigos, impedia a chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos e roga pelos perseguidores. Será para admirar que faça cair do céu as águas, se conseguiu que de lá descessem as línguas de fogo? Só a oração vence a Deus. Mas Cristo não quis que ela servisse para fazer mal algum, quis antes que toda a eficácia que lhe deu fosse apenas para servir o bem. Consequentemente, ela não tem outra finalidade se não tirar do caminho da morte as almas dos defuntos, robustecer os fracos, curar os enfermos, libertar os possessos, abrir as portas das prisões, romper os grilhões dos inocentes. Ela perdoa os pecados, afasta as tentações, faz cessar as perseguições, reconforta os de ânimo abatido, enche de alegria os generosos, conduz os peregrinos, acalma as tempestades, detém os ladrões, dá alimento aos pobres, ensina os ricos, levanta os que caíram, sustenta os que vacilam, confirma os que estão de pé. Oram todos os anjos, ora toda criatura, oram a sua maneira os animais domésticos e as feras que dobram os joelhos. Saindo de seus estábulos ou de suas tocas, levantam os olhos para o céu e não abrem a boca em vão, fazendo vibrar o ar com seus gritos. Mesmo as aves, quando levantam o voo, elevam-se para o céu e, em lugar de mãos, estendem as asas em forma de cruz, dizendo algo semelhante a uma prece. Que dizer ainda a respeito da oração? O próprio Senhor também orou. A ele honra e poder, pelos séculos dos séculos. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.